O javali se tornou uma praga que atrapalha a vida de muita gente por aí. Afinal, eles destroem as plantações e propriedades, comem espécies ameaçadas e espalham doenças para animais e seres humanos. Os javalis são uma espécie invasora no Brasil e em diversos outros países. Lembrando que ele não é nativo do nosso país e por isso não possui predadores naturais. Sendo assim, o único meio de manter o controle populacional desses animais é o abate. E parece que alguns fazendeiros por aí revolucionaram a maneira de fazer esses abates. Pois um vídeo que tem viralizado recentemente mostra homens armados em helicópteros abatendo vários javalis. E claro, tem que ter uma mira muito boa para atirar enquanto o helicóptero se mexe. Dessa maneira, eles abatem quase 10 em poucos segundos. É impressionante o quanto é eficiente a técnica utilizada, mas ainda com um custo muito alto. E essa caça não é de hoje. O Texas começou a fazer o controle dos animais em 1982. Mas desde então, a população aumentou mais de 10 vezes. Infelizmente, a guerra contra eles está sendo perdida. As leis no estado permitem a caça do animal o ano todo. Estima-se que são caçados quase 750 mil por ano. Mas infelizmente, isso não é o suficiente. Mesmo que ambientalistas e caçadores estejam pegando 30% da população no Texas atualmente, o número de javalis ainda está crescendo cerca de 20% ao ano.